Olá pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao anime Underground, review completo, totalmente colorido e com várias animações do 34º capítulo de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que apoia o canal através do nosso grupo de membros ou apoia-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros que você pode descobrir acessando seja membro ou apoia-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora para o vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 34, verdadeira natureza exposta. E Anne e Nassens finalmente se aproximam da barreira que cobre todo aquele vilarejo. E sem dificuldades, os dois conseguem atravessar, deixando Ard do lado de fora que apenas observava. Porém, quando os dois dão as costas para Ard, o caçador lentamente ergue seu braço. E ao tocar na barreira, algo inesperado acontece. A barreira simplesmente rejeita o caçador. Inclusive a sua mão fica muito machucada. Diante daquele cenário, Ard não tinha outra opção a não ser confiar e desejar boa sorte às crianças. Pois tudo dependia somente deles agora. Mas de toda forma, ele ainda tinha uma missão importante do lado de fora. Ard começa a gritar, chamando a atenção daqueles monstros. O caçador gritava dizendo Ei seus monstros, aqui, olhem para mim. Eu sei exatamente o que vocês todos são. Deem fora dessas montanhas agora mesmo. Nassim fica preocupado com Ard, mas infelizmente, eles não podiam perder tempo. Portanto, preocupados ou não, eles tinham que seguir em frente. Ambos seguem com cuidado para não serem notados. Enquanto Ard continuava chamando a atenção dos aldeões. A meta era chegar o quanto antes ao totem que ficava no centro do vilarejo. Enquanto eles vão avançando, Nassim e Annie começam a conversar. Annie comenta que aqueles dois causam muitos problemas para eles, principalmente o Percival. A garota aponta dizendo que Percival não aprendeu nada após eles terem passado por toda aquela situação em Quente. Ele sempre está agindo de forma preceptada, sem tomar nenhum cuidado. No entanto, Nassim diz que acha que é exatamente isso que o torna o Percival. Mas Annie pede para ele parar de ser tão bonzinho assim com ele. E ela não esquece do Sim, dizendo que apesar dele se achar, ele sempre desaparece nos momentos mais críticos, dos quais eles mais precisam dele. E Annie segue dizendo, se você estiver tentando ser um cavaleiro sagrado, você tem que tomar decisões frias e calculistas, independente das circunstâncias. Porém, ouvindo aquilo, Nassim se questiona o fato dela estar reclamando dos seus amigos tendo esse pensamento. Mas Annie afirma que não está reclamando. A garota está disposta a mostrar para eles que ela merece ser a líder de todos. E que aquela situação era a chance perfeita para isso. Entretanto, após ouvir tudo aquilo, Nassim apenas diz. E claro, a Annie não gosta nada do Nassim não ter dado muita bola para tudo que ela disse. Porém, naquele instante, ambos escutam alguém gritando. E ao olhar para a direção de onde veio aquele grito, eles conseguem ver e reconhecer que aquele era o Doni. O rapaz estava ajoelhado com as mãos em sua cabeça e gritava como se estivesse sentindo uma dor intensa e insuportável. Vendo aquilo bem preocupado, Nassim não pensa duas vezes e parte para ajudar o seu amigo. Ele pede para que Annie continue até chegar ao Totem, pois ele irá cuidar do Doni. E apesar de preocupada, Annie compreende e entende o que tem que fazer. Então, começa a correr chamando o Silvan. Enquanto isso, Nassim pede para Doni aguentar firme. Porém, ambos já estavam cercados por aqueles monstros. O herbalista pergunta a Doni o que aconteceu com ele. Mas tudo o que o rapaz conseguia fazer era reclamar de dor. Dizendo que sua cabeça parecia que iria se partir. Mas logo, Nassim percebe o que poderia ter causado aquilo. Enquanto isso, Annie segue correndo na direção do Totem. Mas a garota logo escuta um outro grito e reconhece também aquela voz. Aquele era Percival, que naquele momento estava sendo surrado. O garoto é lançado contra o chão com muita força. Ao ver aquilo, Annie fica extremamente preocupada. Mas a garota não podia perder seu foco. E se ela fosse ajudar Percival, seria capturada como todos os outros. Então, ela corre o mais rápido que pode, pois para o bem de todos os seus amigos, ela precisava encontrar o quanto antes aquele Totem. No entanto, após Annie seguir em frente, Percival apenas se levanta e parte para cima com tudo na direção daquele garoto. Percival usa suas mãos para empurrar o garoto, que é lançado a alguns metros de distância. No entanto, ele resiste facilmente para a surpresa de Percival, que reconhece que ele é muito forte. Mas logo, aquela disputa é interrompida por Donnie e Nassins. O nosso pequeno garoto se surpreende ao ver Donnie bem. E o rapaz responde dizendo que ele já está melhor graças ao Nassins. E admite que aquela bebida era realmente coisa do capiroto, pois ele nunca havia ficado tão mal assim antes. Já o Nassins quer saber o que Percival estava fazendo. E o garoto logo responde. Eu estava ensinando Gowren para todo mundo aqui. E eu vou dizer, o Douco Monte aqui é super bom nisso. Confuso, Donnie pergunta. Douco o quê? Esse é o nome dele? Como você sabe? E Percival responde, dizendo que enquanto eles estavam brincando, ele meio que aprendeu. Mas Donnie, balançando a sua mão, diz que não é bem assim. Que na verdade, eles não fazem ideia do que ele está falando. E o Nassins confirma, dizendo que de fato aquele idioma não é familiar. Não é algo do qual se ouviria em Britânia. No entanto, Percival parecia entender muito bem o que aquele garoto estava dizendo. E não somente isso. Percival também conseguia se comunicar naquela língua. Percival, falando naquele estranho idioma, pergunta ao garoto. Ei, que língua é essa? Ela não é originalmente de Britânia, não é? Nassins e Donnie ficam surpresos ao ver que Percival estava realmente falando aquela língua. Mas eles não têm certeza se Percival realmente consegue se comunicar com eles. Até que aquele garoto responde a pergunta de Percival. Deixando Nassins de boca aberta e tentando entender como que Percival conseguia falar aquilo. Mas Percival não compreende a pergunta do Nassins. O garoto questiona, como assim, porque eu consigo falar? Ele, de certa forma, não tinha noção de que ele estava falando uma língua completamente desconhecida. Que ninguém fazia ideia do que era. E Anne finalmente consegue chegar até o Totem. A garota diz que se Ard estiver realmente certo. E se for aquele Totem que criou a barreira e fez os monstros parecerem humanos. No momento que ela destruir aquilo, eles irão voltar ao normal. E o vilarejo inteiro irá virar um caos. Com isso, eles irão se aproveitar da confusão gerada para resgatar todo mundo. Então, Anne começa. Ela primeiro pega uma corda. E usa uma de suas pontas para enrolar numa parte do Totem. Feito isso, ela amarra outra ponta no seu pequeno cavalo, Silvan. E pede para ele começar a puxar, prometendo a ele várias cenouras gostosas depois que tudo aquilo acabar. Mas o cavalinho tem suas dúvidas se ele realmente consegue puxar aquilo. Enquanto isso, nós vemos aquele ancião perguntando aos outros aldeões se eles realmente gostaram daquele garoto com cabelo em forma de asas. O velhinho admite que ele realmente é um garoto estranho e muito fascinante. Porém, naquele instante, o ancião sente que algo estranho está acontecendo. Uma estranha energia surge de repente no ar. Preocupado, o ancião se pergunta se tem algo de errado com o Totem. E naquele instante, do outro lado, Anne e Silvan estavam dando tudo de si para derrubar aquele Totem. A garota, enquanto o puxava, diz Percival, Donnie e Sim, é melhor vocês me agradecerem por isso, pois eu juro que vou resgatar todos vocês. Já a motivação do Silvan eram as cenouras. E todo aquele esforço estava dando certo. O Totem começa a se movimentar bem devagar. Anne confessa que ela nunca será uma cavaleira sagrada se não conseguir fazer aquilo. E Anne não parava de puxar. Ela realmente estava focada, dando seu máximo naquele momento. E para buscar mais forças, ela começa a falar bem alto o código de honra dos cavaleiros sagrados. Derrote o mal, ajude o fraco e seja alguém que arrisque a sua vida pelo que é importante. Naquele instante, Anne finalmente consegue. O Totem sai do lugar e desaba no chão. Porém, ela não esperava que ele fosse cair na sua direção. Todos escutam o intenso barulho e o tremor gerado pela queda do Totem. E imediatamente, todas aquelas pedras que circundavam o vilarejo começam a estourar. A barreira estava finalmente caindo também. Todos da vila começam a reagir àquele estranho evento. E uma forte luz começa a se manifestar do corpo de cada um daqueles aldeões. Formando um intenso clarão que deixa momentaneamente Percival e os demais sem a visão. E ao abrir os olhos, eles percebem que nada era mais como antes. Pois diante deles estava um demônio vermelho. Todo o vilarejo estava agora ocupado por dezenas e dezenas de demônios vermelhos e cinzas. Esses demônios eram, afinal, a verdadeira natureza daqueles aldeões. Enquanto isso, Ard estava impressionado com aquelas crianças que conseguiram quebrar a barreira daqueles demônios. Porém, o inesperado acontece agora. Ard coloca sua mão sobre a sua roupa e retira aquele manto, revelando algo surpreendente. A verdadeira natureza de Ard era um cavaleiro do caos. E diante daquelas feras demoníacas, ele declara que o martelo de sangue irá cair sobre as outras raças. E que agora é hora de Britânia ser da raça humana novamente. Os aldeões, na verdade, eram demônios. E Ard, um cavaleiro do caos. A coragem de Anne, os leva para o começo de uma grande tragédia. Continua no próximo capítulo, intitulado Investida do Mal. E não é que a gente estava certo. A verdadeira ameaça, no fim, veio do caçador. Que, por sinal, estava sim dizendo a verdade. Mas sustentado por uma visão muito particular daquilo que ele enxerga ali. Pois eu acredito que estes demônios não sejam realmente maus. E que eles apenas criaram um refúgio seguro para si mesmos, para que não fossem mortos. Porém, eu ainda acho que vai rolar um massacre neste local. E que quando Percival ver todos aqueles demônios mortos, principalmente aquele que ele teve uma afinidade maior, ele vai entrar num estado de fúria. Já o ancião é agora a última peça que falta neste quebra-cabeça. E é bem provável que ele também não seja mal. Visto que, aparentemente, ele está apenas tentando manter esses demônios longe do perigo. Mas é bem estranho como ele possui um grande conhecimento e que ele simplesmente colocou sim para dormir por algum motivo. Eu me pergunto se ele também estava disfarçando sua própria aparência com a magia do Totten. Ou se ele realmente é apenas um homem velho. Mas confesso que eu já estou começando a acreditar nos comentários de vocês, dizendo que ele pode ser o que restou do rei dos demônios. Mas não podemos esquecer que o rei dos demônios era a personificação do mal, literalmente criado para destruir. Então é bem provável que ele ficaria contente com uma montanha por toda a eternidade, vivendo em paz. Portanto, eu acho que também seria bem interessante se este ancião fosse também um cavaleiro do caos, que se rebelou contra as ordens do Arthur e escolheu, em vez de matar aqueles demônios, protegê-los. E por fim, não tenham dúvidas de que a Anne vai se culpar muito por isso tudo que aconteceu. Mas e vocês? Já podem ir comentando aí o que acharam deste capítulo e todos esses acontecimentos. E por fim, eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Nicolas e Eduardo, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E ao Igor, que fez essas lindas animações. Muito obrigado, agradeço também a cada um de vocês. E espero, claro, vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis! Falou, fui, é nóis!